O Tribunal do Estado começa falando sobre a superpopulação carcerária de Sergipe. Diante da situação, o Tribunal de Justiça está realizando um mutirão processual penal para reduzir o número de internos nos presídios. Cerca de 800 processos devem ser reavaliados. Segundo dados do Departamento Penitenciário Nacional, entre dezembro de 2018 e junho de 2022, a população carcerária brasileira caiu 11,1%. Já em Sergipe, até o ano passado, mais de 5 mil internos formavam a população carcerária, distribuídos em 10 unidades prisionais e boa parte delas superlotadas. Nós ainda temos uma superpopulação carcerária. A quantidade de vagas que nós temos no sistema não atende à demanda. É necessário que a gente invista no setor, invista também em meios alternativos de cumprimento de pena, que não a pena de prisão, para que a gente possa trazer uma certa tranquilidade para a sociedade, respeitando todos os direitos fundamentais do cidadão, quando ele for responsabilizado penalmente e ele tenha os demais direitos respeitados. Para desafogar o sistema penitenciário brasileiro, o Conselho Nacional de Justiça lançou os mutirões de processos penais, que devem ser aderidos por todos os estados do país. Aqui em Sergipe, a meta é julgar em torno de 900 processos. Esse mutirão se estende até o dia 25 de agosto. Ele está sendo realizado em todo o país. Metas do CNJ foram encaminhadas para os tribunais, as listas com os processos que deveriam ser revisados, digamos assim, no mutirão processual penal. E nós aqui, graças a Deus, de ontem para hoje, já conseguimos revisar 18% dessa lista que foi encaminhada pelo CNJ, o que para nós é muito gratificante. O mutirão conta com critérios. As prioridades são processos que tenham como réus, mães e mulheres responsáveis por crianças e pessoas acusadas de crimes de tráfico privilegiado. Não são todos os processos criminais que passaram por esse mutirão. Inicialmente, são aqueles processos cujos presos estão com prisão preventiva decretada há mais de um ano. Também aqueles processos em que envolvem mães, lactantes e gestantes. Os processos de tráfico privilegiado, cujo regime agora é o aberto por decisão dos tribunais superiores. E, por fim, também aqueles processos em que, por acaso, haja algum preso cumprindo uma prisão por um regime mais gravoso que aquele determinado em decisão judicial. Para o Tribunal de Justiça de Sergipe, a diminuição da população carcerária do Estado deve ser feita de forma responsável para a possibilidade de uma outra política fundamental nos presídios, a ressocialização dos internos. O primeiro objetivo do mutirão não é esvaziar os presídios, é sim fazer com que os direitos humanos sejam, de fato, cumpridos e que estejam presos apenas aquelas pessoas que realmente precisam estar presas. Facilita até para a ressocialização desses internos? Sim, além de ser uma questão de justiça, a questão da ressocialização também é um dos objetivos desse mutirão. O professor do Direito alerta que iniciativas como a dos mutirões são importantes, mas não podem ser o único caminho para a organização da população carcerária nos presídios. É verdade, e são alternativas que nós temos para tentar minorar o problema. Nós temos que investir de forma maciça também na construção de unidades prisionais, mas adequadas ao cumprimento da pena, porque hoje nós só temos 19% dos internos que estão com atividade laboral dentro da unidade prisional. Então, a quantidade é muito pequena e o índice de reincidência ainda é muito alto no sistema penitenciário. Então, nós temos que trabalhar não somente com os processos para que você adiante os julgamentos, mas também com políticas públicas para você evitar que esse cidadão ou essa cidadã ele retorne para o sistema penitenciário. é muito importante. Então, nós temos que trabalhar não somente com os julgamentos, mas também com o índice de reincidência E com o índice de reincidência